E aí, em 2017, Carlinho é um conhecido odiador de AK-47, ele odeia com todas as forças dele. Não é que eu odeio, eu gosto de coisa moderna, né? O nosso amigo aqui, todo mundo sabe que ele é especialista nas armas antigas. Mas você não é muito especialista. Muita gente, velho, sabe muito, sabe montar, sabe a respeito, sabe a história, né? Gosta, entende, ama o que faz. Então, eu não gostei muito de AK, que eu achava muito grotesco, comparado com as AR-15 que a gente tem aqui. É bem complicado. Aí surgiu um kit modular que a gente poderia montar um AK, que seria um AK... É uma empresa americana. É uma empresa americana, muito top, muito boa mesmo. A linha dela, não sei, viu, qualidade, muito foda. Eu tava montando AK, e eu contei pra ele, ele... É, ok. Fez essa cara, é legal. É legal. Deixa eu montar um C. Cara, eu não gosto desse negócio de bagueira, não sei o que. Aí eu vou avaliar um AK-Tático. Aí eu queria um AK-Taticão. Aí eu tinha visto foto do Redquart, mas não sabia que marquei ela. Eu te mandei. Aí você achou e mandou a fábrica, você falou, ele, que é SLR. E aí eu bati nessa SLR. Pra mim é a AK mais bonita que eu montei até hoje. Aí saiu isso aqui, ó. Aí você botou um carregador de 40. Eu bati um carregador de 40 ativo já, pra poder ficar bonitão esse bananão aí. Daqui pra frente, essa arma é toda americana. Isso aqui só existe nos Estados Unidos. E o, apesar de ser, a coronha, apesar de ser tradicional triângulo, isso aqui não é de metal, porque a tradicional, ela é o metal dourado e aí soldado aqui atrás, o reivindado e se dobra. Essa não é toda de alumínio da JNC CK10. CK10. Circle 10. Circle 10. Aqui faz o pistol grip. Isso. Verdade. E aí, essa coronha, ela é americana, porque ela é toda em alumínio usinada. E aí esse handguard, totalmente flutuante, em parte, não é totalmente flutuante, né? Ele prende aqui no cano, ele prende aqui no cano meio. É semiflutuante. É semiflutuante. Mas aí o muzzle brake da SLR, o pigzinho aí no caralho, lindo. Esse handguard que cobre toda a extensão do cano, ele vai além, né? Porque o cano é 16.35, isso aqui é 17. E o gas tube com regulagem, tá tudo da SLR, que aí você já botou o red dot, apesar de ser um kit romano, essa arma. E ela tá com um red dot, você botou no gas tube, ela permanece com a mira normal. Essa aqui, eu falei, esse AK é o AK mais bonito que eu montei até hoje. Ficou lindo, ficou uma teteia. E você nunca tirou com ele, né? Não, todo mundo que vê esse AK fica louco. É porque não é que a galera bate o olho? É um AK misturado, é um AK cruzado com o AR-15. É, geralmente o AK, ele lateralmente, ele parece muito largo. Esse não, ele ficou afilado. Sim, sim, sim. Ficou bem diferente. Uma das coisas que eu não gosto no AK original, seria aquela parte da frente da mira triângulo. Esse aqui continua com a parte de trás. É, que a gente não quis eliminar, dava pronto. Ele eliminava, deixava, dava pronto. Mas eu nunca gostei daquilo e eu resolvi botar o Red Dot e virou isso aqui, ó. Essa coisa maravilhosa. Esse ficou do caralho. Obrigado, coração. De nada, cara. E aí o Carlinho virou um apreciador de SIG. Não, a gente começou a comprar umas armas mais baratas. Não, eu continuo até hoje. É, aquelas arminhas assim que você vai comprando aqui fora. Que custa tipo, entre 500 e 1000 dólares. A gente ficou nessa área assim. É, a gente ficou pegando aquele... Aí eu pegava, gastava... Aí montava kit, comprava o lower, comprava o kit completo, montava, fazia uns frankstein bonito. É, foi aí que você falou. A gente tá comprando um monte de porcariada e gastando uma fortuna pra deixar customizada. O que a gente gasta da porcariada pra customizar? Só a gente compra um pica lá logo de cara. Aí eu comecei a desfazer desses... Comecei não, desfingi todos.